Música Ô, joga a mãozinha, eu vou assim, você é o que me faz mal, balança pro outro, vem, 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 vem É hora de dar tchau, é hora de dar Se você tá namorando, tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau, é hora de dar Já passou da meia, você ainda não conversou mal, é hora de dar tchau, é hora de dar Só isso, acho com Deus, meu amigo de morar, é hora de dar tchau, é hora de dar Tá na boate, eu chapa, tá aí, já ele chegue o resto e até o Brasil É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau Vai, vai Tchau o chão, reto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL